E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Olha aí pessoal, chegou mais um pacotinho, tá? Eu tinha deixado aí nos stories aí, né? O rastreio mostrando que saiu com a entrega. Então pessoal, isso aqui é um iPhone, tá? Um iPhone prata que eu importei, tá? Do AliExpress. Mas, não fui taxado, tá pessoal? Não fui taxado, ó, pacotinho lacrado, tudo bonitinho. Olha só pessoal, vamos aqui para os detalhes, ó. Eu pedi para o chinês declarar 42 dólares e 58, tá? Não sei se isso influenciou, né? Para não ser taxado, mas foi o que eu pedi, né? Aqui ele colocou aqui 500 gramas, né? E aqui ele colocou outros, né? Ele não colocou aqui presente, nem documentos, nem nada do tipo. E aqui pessoal, o código de rastreio, tá? Se vocês quiserem dar uma conferida aí para vocês verem todo o trâmite aí deste pacote. Então pessoal, olha só. Esse pacote aqui eu comprei na loja Top Cell, tá? Que é a que eu estou comprando agora. Até agora não me deu problema nenhum, tá? Esses iPhone 7 aí. Já é o terceiro iPhone 7 que eu comprei. Eu comprei um rosê de 128, comprei um red de 128. E agora eu comprei esse silver de 256, tá? E comprei um dourado gold, né? Um gold, né? De 256 também. Estou esperando chegar. Vai ser o nosso próximo unboxing, tá? Então pessoal, está aqui. Vamos lá fazer o unboxing, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre a importação, pode fazer perguntas aí que a gente vai batendo papo aí no campo de perguntas, tá pessoal? Aqui, ó. Não está difícil de abrir aqui, pessoal. Eu vou tentar abrir aqui, ó. Sem rasgar a embalagem, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver aqui. Esse iPhone aqui, pessoal, vende rápido, tá? Coloca no ALX, coloca no Face, vende rapidão, tá? Tá aí, pessoal, ó. Aqui dentro, essa cola é bem forte. Olha aí, ó. Não tem mais nada. Aqui é a embalagem. Vou rastreio para vocês conferirem aí. E agora, pessoal, vamos para o produto em si, tá, pessoal? Tá aqui ele. Tá aqui. Vamos ver aqui o que o China mandou. Ele mandou já aqui uma película, né, de vidro, tá? O que mais que tem aqui nesse pacote? Uma capinha transparente e o nosso iPhone 7 de 256GB, tá, pessoal? 256GB. Não é giga, não é brincadeira. É giga pra caramba. Aqui, pessoal, ó, iPhone 7 Silver, 256GB, né? Tudo bonitinho aí, ó. Tudo certinho. Tá aqui também, ó, 256GB. Ó, vocês podem ver, ó, que ele vem aqui numa espécie de plástico, né, lacrado. Tá? Vamos abrir aqui pra gente ver o que tem dentro. Vou pegar aqui meu estilete. Vamos ver aqui, bem bonitinho. Vamos ver o que que tem, se tá tudo certo. Tá, pessoal? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer todos os testes necessários que vocês precisam fazer após receber o seu iPhone da China, tá, pessoal? Pra você ver se tá tudo ok antes de vender ou antes de você ir lá e confirmar pro vendedor que recebeu tudo certo. Olha aí, pessoal. Aqui dentro da caixinha, pessoal, olha só. Vem o que? Vem o normal, né? Que é esse panfletozinho aqui. Aqui, ó, não tem mais nada. A única coisa que não vem aqui, que falta aqui do completo que a gente compra aqui no Brasil, são os adesivos, né? Mas vem a chavinha aqui, ó, vem aqui o manualzinho, tá? No caso aqui, ó, o China, eu acho que ele deve ter se confundido legal aqui, porque ele mandou duas, tá? Duas chavinhas. Ele mandou uma e aqui mandou outra, ó. Pra vocês verem aí, ó. Eu não sei. Ele deve ter se confundido lá na hora de embalar. Ou ele mandou uma de brinde, não sei. Então, tá. Tá aqui. Vamos para o iPhone em si fazer todos os testes, né, pessoal? Olha aqui, ó. Vem o carregador, né? Premium. Dizem ser premium. O fonezinho também dizem ser premium. E o cabo dizem ser premium. Vamos lá, pessoal, fazer aqui, né, a nossa capinha aqui do thumbnail. E-mail aqui, ó. Colocar bem aqui. Tá aí, pessoal. Show de bola. Vamos colocar aqui, ó, o acessóriozinho também, o fone. Prontinho. Então tá, pessoal. Essa aí já foi a nossa foto de capa, né? Certo? Vocês viram que veio todos os acessórios. Cabo, carregador e fone, né? Então aqui dentro só tem isso. Agora vamos para o iPhone em si. Pessoal, vamos ver os detalhes aqui deste iPhone, tá? Olha só, pessoal. Deixa eu dar uma arrumada nessa luz aqui, pra gente conseguir ver os detalhes. Olha aí. Pessoal, ele não vem com marca nenhuma, tá? É um produto novo, 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 novo. Não vem nenhum tipo de marca, nada, nada, nada. A gente só precisa... A gente só precisa... Tirar aqui a capinha. A gente precisa fazer os testes pra ver se tá tudo ok. Olha aí, pessoal. Tudo certinho, botãozinho. Você confere tudo, vê se tá ok. Olha. Agora vamos ligar pra fazer os testes. Pessoal, quando você receber seu iPhone, ó. Você que quer importar e tá com dúvida, tá aqui na descrição. Um dos melhores fornecedores de iPhone, tá? Você pode comprar, tá? Por esses meus links aí. Que você não vai ter dor de cabeça. E se tiver dor de cabeça, com certeza ele irá lhe ajudar. Então, pessoal. Eu vou fazer aqui todos os testes. E é os testes que você vai precisar fazer quando você receber o seu iPhone, tá bom, pessoal? Vamos fazer esses testes aqui, ó. Pessoal, vamos ativar ele sem colocar iCloud, tá? Como que a gente faz isso? A gente vai aqui em português. Vamos colocar aqui, ó. É Brasil, né? Vamos achar o Brasil. Já passei pelo Brasil. Devo ter passado. Olha só. O primeiro. É muita emoção. Então, pessoal, aqui, ó. Brasil. Vamos lá. Configurar manualmente. Se ele tá perguntando se a gente... Claro, né? Vamos ter que colocar aqui um Wi-Fi. Vamos aqui, colocar aqui essa 5G, ó. Colocar aqui. Conectar. Olha aí. Vamos aguardar ativação do seu fone para levar alguns minutos. Olha só, pessoal. Ele já mandou aqui com a carguinha, né? Vamos aguardar aí. Esses alguns minutos. Olha aí, pessoal. Vamos agora continuar. Ó, primeiro teste. Vamos ver se o Touch ID está funcionando, tá, pessoal? Olha aí. Já estamos fazendo o primeiro teste, tá? Touch ID. Está perfeito. Olha aí. Vamos continuar. Para concluir a configuração. Você, quando receber, já testa o Touch ID para ver se está tudo ok, tá? Primeiro teste. Aqui ele está pedindo para a gente criar uma senha. Vou colocar uma senha aqui. Basicona, né? Usar mesmo assim. Vamos aguardar. Olha só, pessoal. Já chegou nessa parte aqui, né? Aí aqui, ó. Ele está perguntando se eu quero transferir. Aí aqui, pessoal. Eu vou dizer aqui, ó. Que eu não tenho, né? Um Touch ID. Configurar ajustes depois. Usar ID Apple. Não usar. Aí aqui, pessoal. Eu já venho aqui e aceito. E aqui eu venho continuar. Continuar. Agora não. Vamos ver a Siri aqui, pessoal. Vamos fazer agora o teste do microfone, tá? Se o microfone estiver ok, a Siri vai funcionar. Beleza. Segundo teste. Teste de microfone. Vamos lá. Continuar. E aí, Siri? E aí, Siri? Envia uma mensagem? E aí, Siri? Como está o tempo hoje? E aí, Siri? Configura um time de três minutos? E aí, Siri? Toca uma música? Prontinho, né, pessoal? Já configurei, Siri? Então, aqui, de cara, já vejo que o microfone está funcionando. Se não, ela não tinha me escutado, né? Compartilhar gravação de áudio? Agora não. Tempo de uso? Configurar depois. Não compartilhar. Continuar. Está funcionando. Está funcionando perfeitamente, ó. O botão, ó. Se ele não vibrar, você já sabe que não está. Está vibrando. Então, vem aqui em continuar. Configurar. Comece a usar o iPhone. Olha aí, pessoal. A gente ativou o iPhone sem conta do iCloud, tá, pessoal? Para fazer os testes. Então, a gente já fez dois testes, né? A gente já testou o Touch ID e já testou o microfone. Mas a gente vai testar mesmo para ter certeza que o aparelho está ok antes de entregar para o cliente, né? Quais são os próximos testes que eu vou fazer? A gente vai testar a câmera aqui, ó. Para ver. Olha só. Permitir durante o uso. Olha aí, pessoal. Deixa eu tirar uma foto. Olha aí. Vamos ver se está ok. Está ok, tá, pessoal? A câmera da frontal está ok. Ou a câmera traseira está ok. Agora eu vou para a câmera traseira. Olha aí. Ih, nem queria, tá? Apareci. Vamos ver se está ok. Vou tirar uma foto, pessoal. Vamos ver se saiu. Olha aí, pessoal. A fotinha da câmera frontal. Então, está ok a câmera frontal, tá, pessoal? Vamos mudar aqui. A gente já testou. Vamos testar aqui. Aquela questão das cores. Fica bem top. Vamos zoom. Está ok. Tudo ok por enquanto. Câmera ok. Testou a câmera. Está ok. Agora, pessoal, vamos ver a bateria dele. Se está 100%. Vamos aqui. Deixa eu me lembrar onde é que fica aqui. Já que eu estou aqui, eu vou logo ver a questão do gigas. Olha aí, pessoal. Está aqui o gigas, tá, pessoal? 256 gigas, tá? Então, confirmou aqui os gigas. Agora, vamos aqui. Cadê? Onde que a gente vê a questão da bateria? Cadê? Vamos aqui. Bateria aqui, ó, pessoal. Bateria. Vamos ver aqui. Saúde da bateria. Olha aí, pessoal. 100% saúde da bateria, tá, pessoal? 100%. Então, por enquanto, está tudo ok. Deixa eu colocar aqui a porcentagem para aparecer aqui, ó. Olha lá. 72%. Modo econômico. Vou colocar aqui não. Então, bateria ok. Por enquanto, tudo ok. Vamos ver aqui, ó. Está funcionando. Botãozinho. Botão aqui de power. Está ok. Som, vocês escutaram? Touch ID. Ok. Volume. Ok. Ok. Então, está ok aqui a questão do som. Agora, vamos fazer o teste de gravação do áudio. Ver se está ok mesmo, né? Ver se ele está de buenas. Cadê? 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 Cadê aqui, ó. Gravar. Ótimo. Alô, como que vai testando o áudio deste iPhone? Agora, vamos ouvir, pessoal. Alô, como que vai testando o áudio deste iPhone? Então, pessoal, ele está com o microfone bom, tá? Porque o que acontece? Eu vi muitas pessoas aí que receberam um iPhone da China, do AliExpress, e deu problema no microfone, teve que fazer manutenção, entendeu? Então, aqui no caso, esse já está com o microfone bom. Vocês façam todos esses testes antes de você entregar para a pessoa. Porque você entrega ele com algum problema, a pessoa vai... é outra dor de cabeça, entendeu? E aí, é melhor a gente fazer todos esses testes. Então, a gente já fez o teste de microfone e teste de áudio. Mas vamos tirar outra dúvida, ver se aqui tem... Vamos fazer aqui. Mas eu acho que eu não vou conseguir baixar nenhum aplicativo, né? Mas eu já vi que está funcionando o som dele. O som, porque a gente ouviu a minha voz. Então, não precisa. Eu ia colocar o YouTube para a gente colocar uma música, alguma coisa do tipo. Mas não tem. Mas deixa eu ver aqui, ó. Vamos tentar acessar aqui. Aqui ele está pedindo para mim acessar YouTube. Vamos ver aqui. Vamos entrar aqui no YouTube. Vamos colocar... Olha aqui, ó. Pessoal, eu vou colocar... Olha aí. Já viu que está ok. Não vou deixar a música, pessoal. Porque direitos autorais, né? Então, aí meu vídeo vai ser aí bloqueado. Então, pessoal. Está aí todos os testes, tá? Agora, o que eu vou testar? Vou testar o carregador. E vou testar também, pessoal. O cabo, tá? Para ver se está ok. Pessoal, faça todos esses testes aí. Por favor. Não deixe de fazer esses testes aí antes de entregar o iPhone para seu cliente, tá? Aqui o cabinho. Vou tirar aqui, ó. Colocar aqui no 2.0. E vou colocar aqui. Vamos ver se vai carregar. Olha aí, pessoal. Carregando, tá? Olha lá, ó. Então, está ok. O cabo está funcionando, tá? Está funcionando. Vamos ver aqui. Vamos esperar. Está em 70%. Vamos esperar. Dá 71% para ver se está tudo ok. Aqui o meu carregador está 38%. Mas aqui já dá para ver que está tudo ok. Então, deixa eu te editar ok. Pessoal, ele está assim tudo ok, tá? Fiz todos os testes. Você faça todos esses testes aí, tá? E antes de entregar para o seu cliente. Então, pessoal, já que eu confirmei, agora que já está tudo certo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que restaurar ele. Como é que a gente faz para deixar ele padrão de novo, né? Ou você deixa assim, já entrega para o seu cliente assim, ou você restaura. Se você quiser restaurar, tá? Você vai vir aqui em geral. E aqui, ó. Você vai aqui em redefinir, tá, pessoal? Redefinir. E aqui você coloca aqui, ó. Apagar conteúdo e ajustes, tá? É nesse aqui, tá? Que você vai clicar para ele restaurar tudo e ficar como de fábrica para você entregar para o seu cliente, tá? Então, pessoal, essa aqui foi. Esse aqui foi o nosso unboxing, o nosso jeito certo de você conferir o iPhone quando você recebe, tá? Eu espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, pode fazer uma pergunta aí que eu vou estar respondendo. Com o maior prazer aí vocês, tá? Esse já é meu terceiro iPhone que eu importo. Vou colocar aqui na capinha logo. Já dou de brinde para o cliente. Olha só. Capinha transparente. Maravilha. Muito top. Tá bom? E aqui também tem a película de vidro. Só que a película de vidro eu não coloco. Eu deixo para o cliente colocar. Aqui tem cliente que não gosta de película de vidro. Então, pessoal, um forte abraço, tá? Qualquer dúvida, eu estou aí à disposição. E se você está pretendendo importar, importe dessas lojas aí que eu deixei na descrição para você não ter dor de cabeça, tá? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.